Nunca apoiaram a gestão de corpo, alvo e coração, só de tostão. Vou pedir a outra Amarantina. Que história é essa, Marta? Pois é, Amadeu, hoje de manhã eu fui conversar com o prefeito de Terezinha, doutor Pessoa, pra saber o que ele tava achando, né, desses... Do desempenho. ...ex-aliados, agora ex-aliados, nomes que passaram aí a outros partidos, que apoiam outros pré-candidatos da Prefeitura de Terezinha, e tem um vídeo dele falando sobre isso. Vamos lá. Nunca foram de alma e de coração. Então, não é surpresa ir pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, isso aí não me incomoda. Não tem, não tô incomodado com isso. Quem tomou atitude, que se beneficiou da Prefeitura Municipal de Terezinha, que foi pra alugar A ou B ou C, ou seja, saiu da administração pública, é uma atitude pessoal. Não quero dizer que foram oportunistas, mas se entraram e saíram sem dar satisfação, a tradução é de vossa senhoria, jornalista. Tá zangado que o deputado já vai alancar, né? Não, amém. Zangado, viu, prefeito? Ô, João, ele falou assim, não quero dizer que foram oportunistas. Ele tá dizendo que foram. Não quero dizer, não quero dizer. Eu tô dizendo, quando a pessoa diz, eu não quero dizer, ela já disse. Ah, já disse, né? Já disse que a pessoa foi oportunista. Olha a interpretação. Mas em política, o oportunismo é quase que uma prática vigente, né? O que é isso, João? Ali! Eles é praticamente... É uma prática vigente, é um prática vigente. O João também tem que querer... O prefeito, ele tentou ser delicado, Amadeus. Foi. Ah, tentou, né? Mas falou nas entrelinhas. Mas aí o coração... Os caras não foram de coração, mas ele, a alma e o coração dele falaram nesse oportunismo, é isso? É. Se manifestaram. Se manifestaram. Falou verdade, né? Vamos combinar. Lari. E Vani? É Vani, Vani? Vani. Vani. Vani Queiroz. Vani é prego batido. É o negócio da Marta, inventou esse prego batido aí. Não entendo isso também. O ponto é virada. Não entendo esse prego batido, o ponto é virada, meu farol. Mas a Marta traz... É a manchete. É a manchete dela, olha aí, ó. Tá aí, chapa do Palácio da Cidade tem prazo e vai sair no final desse mês. Vani Queiroz não tem indicação com prego batido e ponta virada. Explica aí. Prego batido e ponta virada eu aprendi com vocês, senhor. Ah, meu Deus. Ah, me aprendeu aqui, Ari. Outro nome lá que é contato lá é o Michel Saldanha. Vamos ver o prefeito falando disso? Tem vídeo. Michel não pode mais, ele voltou pra secretaria. Ah, ele voltou. Pra secretária. Vamos lá. Prefeito, ninguém foi citado pelo prefeito, nem A, nem B, C. Eu costumo dizer que 53% do povo brasileiro são mulheres, do povo brasileiro são mulheres. Então a possibilidade de ser mulher, de vir numa chapa majoritária é maior. Mas não direcionei nem pra A, nem pra B, nem pra C, etc. Aí são algumas coisas plantadas, que eu não acredito que seja por ela. Ela é uma grande pessoa, mas não tem direcionamento nem de voz e muito menos na cabeça, no cérebro, acumulado pra dizer se é essa ou se é aquela que virá comigo no majoritário para a política em 2024. Quando é que a decisão deve sair? Tudo indica que é até o fim desse mês. Marta? Pois é, Amadeu, continuou. Quem foi que plantou a Marta, essa planta aí? É, tudo mistério. Pra plantar, quem foi que botou essa coletadinha aí? Plantar a Vani? Olha, essa informação já vem circulando há muito tempo. Mas quem plantou? Quem foi, quem foi, França? Quem plantou, França? A Vani é esposa do Capitão Roberto Alcantara. Não estou dizendo que é ele. Gente, lá é o seguinte, o Capitão Robert Valqueiroz, ele se filhou ao PRD, mas havia uma insegurança jurídico eleitoral, se ele poderia mesmo ser o candidato, porque foi aos 49 do segundo tempo, mas já foi resolvido. Ele pode ser candidato, será ele o candidato na chapa do PRD. Por isso que a Vani se desincompatibilizou e colocou o filho, o Lucas, o Lucas Queiroz, que é o atual superintendente da Saúde Sudeste 1. E aí o Robert Valque, resolvido a situação dele, ele disse, bem, pois a vice vai ser a minha mulher. O Ari está dizendo que quem plantou foi o Robert Valqueiroz. O Robert Valqueiroz, ele criatou, o filho superintendente e a esposa vice. Só que o PRD não quer. João, João, o França bateu o prédio e o Ari virou a ponta. Quem plantou foi o Robert Valqueiroz. Mas o PRD não quer, Vani. Agora, o PRD não quer? Não, quer outro nome. Acha que é empoderar demais o... Bem, enfim. Vamos! Aí, ó, fez essa informação, né? Não vai que aquela história também... Tem o filho superintendente, a mulher vice e o outro candidato na chapa? João, fica fácil demais, né? Você pensou que a gente não ia falar de panelada? Pensou errado, Joãozinho. Restaurante Sinti Mirante do lado. Vamos falar. Lá tem uma panelada maravilhosa. Coincidência comigo ou outro, viu, Madel? Não precisa mais ir no buffet lá, não. Quatrocentos quilos é segundo, é o Marca, é? É, acho que é o Marca da seriedade. É o Marca, o Marca que tá trazendo isso aí em Matões, Ari, olha. Matões News. Rapaz, se comer essa quantidade de panelada, vai ter que ir por Matões. Se não tiver banheiro em casa, vai terminar por Matões. Total. A guerra dos quatrocentos quilos de panelada. Situação e oposição disputam o buffet. O buffet. E o povo quer saborear o banquete. Vai, França. Então, o prefeito de Matões, que fica a cerca de noventa quilômetros de Teresina, Matões do Maranhão, ele é o Ferdinando Coutinho, não pode disputar a reeleição, mas já indicou um pré-candidato. E lá, Amadeu, começou a circular nas redes sociais e também em portais de notícias essa denúncia relacionada à compra de quatrocentos quilos de panelada pela Prefeitura Municipal de Matões. Uma compra de cento e seis mil reais. Mas qual o problema da compra dessa panelada? Porque a população garante que não recebeu essa panelada e quer a panelada no prato, Amadeu. Tem um vídeo curtinho, esse vídeo que vem circulando, e na sequência eu explico mais sobre essa disputa, situação e oposição. Vamos lá. Escândalo no município de Matões. População cobra por quatrocentos quilos de panelada comprada com dinheiro público em dois mil e vinte e três. E detalhe, o item não foi entregue à população matuense. No comprovante de pagamento no valor de pouco mais de cem mil reais, está o nome da secretária Ana Paula Vieira Silva, esposa do pré-candidato Nonatinho. Na lista dos itens pagos à empresa R Barbosa da Costa. Entre os itens pagos constam ainda vários produtos. Mil latas de leite condensado, quatrocentos sachês de gelatina e dez mil pães francês. Quinhentos quilos de peixe, quatrocentos quilos de linguiça calabresa, trezentos e cinquenta latas de salsicha, dentre outros produtos. A população do município quer saber? Prefeito Ferdinando Coutinho. Para onde foi parar os quatrocentos quilos de panelada pagos com recursos públicos? A panelada foi para onde? Então é isso que a oposição está questionando. Bota isso que não vai na conta aí, quando foi que deu o quilo. Vou dividir aqui, mas eu vou sair em defesa do prefeito depois que o França falar. Não, inclusive o pré-candidato de oposição lá é o Gabriel Tenório. E aí ele fez um vídeo acusando a prefeitura de usar notas frias e fraudulentas. Não, já basta, já, já, não, peraí. Mas tu acha que essa nota é fria, a panelada é fria, não presta não. Não, mas já basta. Duzentos e cinquenta reais o quilo. Quanto? Duzentos e cinquenta reais o quilo. Saiu mais caro do que a lagosta. Vem cá. Se ele comprar uma lagosta, aliás, a gente vai para Dubai. O que eu não entendi ali. A gente ganhou passagem para Dubai. O que eu não entendi ali foi... Se fosse lagosta, dá para a gente ir para Dubai. O que tem a ver gelatina com o panelado? Eu vou explicar. Explique. Eu vou sair em defesa do prefeito. É uma panelada gourmet. Ela pega leite condensado, pega gelatina. Salsicha, linguiça. E quem comer, corre para o matão. Porque vai ficar com dor de barriga. E eu procurei o prefeito, mas até o momento ele não me respondeu. É, o prefeito. O posicionamento dele. E ele divulgou a nota nas redes sociais, mas em relação a outra polêmica que foi chamada... Da panelada nada. A farra das coxinhas, que também teve... Ah, meu Deus! Não, Ari! Inclusive, esse é um esclarecimento. Que ele disse que era um ataque descabível, desesperado. E que iria procurar as autoridades. Fez, inclusive, a denúncia, que foi um crime contra a honra dele. Mas em relação a panelada, ele ainda não se posicionou. E claro que o pré-candidato que ele apoia tem que focar muito na questão da obesidade. Porque 400 quilos de panelada, mais centenas de coxinhas. Mas 400 quilos, 250 quilos, eu tenho que focar muito aí. É numa ação de impropriedade, né, meu Deus? E a população vai ficar com sobrepeso. Farra de coxinha. Vai ficar com sobrepeso. Ari, você iria para qual fila? Para do alface, porque eu quero manter o peso. A fila das coxinhas ou das paneladas? Não, das coxinhas. Eu ia fazer panelada. Essa panelada deve ser muito gostosa, porque é 250 reais por quilo, meu Deus. A panelada fala, você diz, oi panelada, tudo bem? Porque é muito panelada com iá, entendeu? Por isso que ela é cara assim. Mas o povo quer saber da panelada, né? Faz, né?